E você achando que já tinha visto de tudo, meu amigo? Não! Eu afirmo com este vídeo que você não viu de tudo. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês hoje? Como estão? Espero que tudo bem. Paz, tranquilos. Hoje é dia 24 de maio de 2022, quando eu estou gravando este vídeo. Provavelmente ele vai ao ar um dia depois, não sei ainda. Estou avaliando aqui, dia 25. Mas, galera, chegou muita coisa nova nos arquivos do jogo para PC. Incluindo essa beldade que vocês estão vendo aqui na tela, mano. Um novo traje totalmente tematizado em... sei lá, mano... como é que fala, cara? Civilizações incas, maia, azteca, apoteca, xixineca. Não sei, mano. Só sei que isso aqui lembra muito, né? Os maias, até aqueles trajes que geralmente a gente vê em filmes, em séries, com esse mesmo tema. Só que, caras, tem um lance aqui que está me estranhando um pouco. É a primeira vez que eu vejo um traje assim no game e eu já vou explicar o que está me batendo na mente, mano. É o lance de realmente eles terem feito algo... como é que eu vou falar? Digamos que... homenageando o Thanos da Marvel. É sério, verdade. Sabe aquela manopla que o Thanos usa com as joias? Pois é, esse traje tem uma igualzinha, né? As manoplas dele são iguaizinhas, com poderes diferentes, obviamente. Mas, pra mim, é uma homenagem ao personagem. Se ficou bom ou não, você vai decidir e vai comentar no final. Peço por gentileza que já deixe aquele like destruidor que auxilia muito o trabalho que eu faço. E se ainda não for inscrito no canal, o convite está aqui, as portas estão abertas. Só vem somar com a gente que vai ser uma alegria imensa tê-lo aqui. Então, vamos lá. Eu vou dar um 360 aqui na armadura pra que vocês possam ver mais detalhes, né? Olha aí. Eu mostrei, antes de fazer o vídeo, eu mostrei pra algumas pessoas e a galera teve a mesma impressão que eu. Tipo, o quê? Hã? Como assim? Pois é, galera. A gente reclama, né? Que eles não fazem traje de oculto e tal, não sei o quê. Mas, é claro. Eles vão fazer isso aqui, ó. E se lembra que eu falei lá da manopla do Thanos? Pois bem. É isso que eu quero dizer, pessoal. E eu não tô zoando. Cada uma dessas peças, tá? Deixa eu sair aqui, peraí. Opa, volta, para. Volta. Ó. Cada uma dessas runas, dessas pedras, vai. Vou chamar assim. Elas simbolizam um poder que a armadura tem, né? Um atributo da armadura. E a gente já vai entender melhor sobre isso, tá? Então, tá aqui. Vocês já estão vendo as duas armas também. E, ó. Notem que de... X em X segundos, ela muda. Tá vendo que ela muda? Verde, vermelho. Azul agora, tá vendo? Aí ele vai dar um estalinho e vai mudar. Quer ver, ó? Ó lá. Vermelho agora. Vocês já vão entender o que isso significa. Vamos dar uma olhada nela com o capuz. Olha aí. Enfim, vamos conhecer esse traje. Galera, cá está o conjunto, ó. Vamos ver o nome juntos. Mestre dos elementos. Apuk. Por que entre as... É, né? Por que ele está aí, né? Entre parênteses e tal. Não, porque é claro que sempre quando tem armas assim, trajes assim, vocês sabem que tem duas versões. E sim, essa daqui também, tá? Então, ó. Mestre dos elementos. O traje em si, eu não vou dizer pra vocês que é feio. O traje em si não é feio. O capacete é. Se a gente tirar o capacete, olha só. Muda completamente a visão que a gente tem sobre o conjunto, certo? Fica ou não fica mais bonito? Fica bonito, né? Só que colocou o capacetão cabeçudo. Parece um vaso gigante na cabeça. Aí fica zoado, né? Bom, vamos lá. Vamos conhecer o atributo, galera. Olha aí. Vamos entender um pouquinho mais, né? Este elmo imponente representa o incrível poder de K'nik Ahal, o deus de olhos estrelados. O poder dele era tão grande que ele acendeu a forma suprema de divindade, transformando-se no sol. Então, vamos lá. Olha os atributos. Aumenta o acúmulo de fogo e dano de fogo quando a gente estiver equipado. Ok? Então, esse traje aparentemente é focado no fogo. Se for isso que eu entendi, sim. Aumenta o acúmulo num bônus de mais 7.5 de acúmulo e mais 7.5 de dano. Uma joia... Olha lá! Até o nome, mano. É joia. Não é do infinito, mas... Ok. Uma joia diferente é ativada a cada 10 segundos. O bônus varia de acordo com a joia ativada. Azul aumenta a velocidade em 10 por 10 segundos. Vermelha incendeia sua arma por 10 segundos. Roxa aumenta o dano infligido em 15% por 10 segundos. E o verde envenena sua arma por 10 segundos. Então, é isso mesmo. Azul é velocidade, pelo que eu entendi, né? Aí, olha lá. 10 segundos ele muda. Olha lá, muda. Aí deixa a arma pegando fogo. Se eu tivesse com outra arma, ela também estaria pegando fogo. Aí o verde vai deixar a minha arma com veneno. O roxo eu não lembro o que era, mas o verde deve ser veneno. Cadê? Olha lá o veneno comendo, ó. Viram o veneno? A minha arma fica envenenada quando está no verde. Então, segue exatamente o que ele está falando. Aqui é velocidade. Ó, fica mais rápido. 10 segundos. O azul, né? O vermelho. Olha lá. A arma... Ambas as armas. Vocês estão vendo? O vermelho. O vermelho. Ambas as armas que eu estiver em mãos vão ficar pegando fogo. E por fim, o roxo. Cadê o roxo? Aumenta o dano, tá? Então é isso. Também vieram duas armas. E elas eu vou mostrar pra vocês. Pode ver que elas parecem bem aquelas armas... É... Inca, Maia, enfim, né? Que nem o... Aquele personagem do Mortal Kombat usa. Eu esqueci o... Kotal Kahn, né? O pomo dessa espada representa... Kukukan. A serpente emplumada. Dizem que a cada verão, a serpente da guerra provoca um violento terremoto em sua morada sob as águas do mar. Então olha aí. Bonita. A arma é bonita. O atributo. Aumenta a chance de crítico quando a arma estiver com fogo. Aumenta atordoamento quando a arma estiver envenenada. Então vocês estão vendo que realmente a arma faz parte do conjunto. E ela faz elo com os atributos da armadura. Pode ver. Aumenta o crítico quando estiver pegando fogo. E aumenta atordoamento quando ela estiver envenenada. Que são dois atributos, né? Elementais. Que o próprio traje traz pra gente. O bônus de fogo é mais 15 de chance de crítico. E o bônus de veneno mais 15 de atordoamento. Beleza. Depois nós temos essa outra versão. Que é... Mano. É... Kuk... Kukisumats. Vixe. Não entendi nada o nome dela. Mas enfim. O aspecto dessa espada é inspirado em Kukisumats. A serpente alada que carregava o sol pelos céus até as profundezas do submundo. Olha aí. Bonita também. Aumenta o dano crítico quando a arma estiver com fogo. Aumenta o ataque quando a arma estiver envenenada. Então basicamente usar as duas armas com o conjunto, né? É vantagem. Olha lá. Bônus de fogo de mais 15 e de veneno de ataque, né? No caso. Mais... É mais 15 também. Uma coisa eu tenho que admitir. Os caras estão criativos. É a primeira vez que eu vejo um atributo desse, né? No game, no qual a própria armadura vai mudando os seus atributos pra trazer vantagem aos personagens. Ok. Ok. A única coisa que me deixa, né? Um pouco chateado é que eles investem muito nessas coisas e não colocam trajes que a gente quer ver mais focados em ocultos e tal. Mas, né? Enfim. Não tenho dúvida que eles fazem isso porque tem quem compra, né? Então, beleza. Como eu falei pra vocês, existem duas versões. Nós temos essa daqui, ó. Olha aí. Uma cor diferente. E os atributos? Será que são os mesmos? Aumenta o acúmulo de veneno. Ó, ó. Muda os atributos, pessoal. Aumenta o acúmulo de veneno quando equipado. Mais 7.5 de veneno. E... De acúmulo, né? E de dano também. Basicamente, pessoal, aqui, né? Os demais atributos aqui embaixo são exatamente os mesmos. Porém, se você gosta de um traje mais focado em veneno, você vai usar essa versão de nome Mestre dos Elementos Itzaná. Caso você goste mais dos acúmulos e atributos de fogo, você usa a versão verde. Vamos lá. Vamos lá. Colocando aqui também, ó, o capuz pra que vocês possam ver. Tá aí, cara. Tá aí, cara. Bom, junto com esse conjunto nós teremos novas skins pra montaria. E também pra ave. Vamos lá dar uma olhada. O que você tem pra mim hoje? Então, olha aí. Pra montaria, nós temos o Kawil. É um dragão igualzinho o Draco de Fogo que nós já vimos aqui, ó. Olha aí. É exatamente uma skin, uma reskin dele. Porém, gélida. E também pra ave, nós temos a Shack. Que a Shack é nada mais, nada menos que uma skin da filhote de Drago. Só que... gélida. Terminou? Vamos dar uma olhada. Até mais tarde, colega. Até a próxima. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Vou aproveitar e tirar algumas fotos. Contemplem. Contemplem. Da mesma forma, nós temos... Ah... A shock. Tchau. 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 Tatuagens novas que eu realmente não sei se são tatuagens que tem a ver com esse traje ou não, tá? Mano, eu olho pra esses bar... Eu olho pra isso aqui, é muito engraçado, mano. Temos o Thanos no game. O Thanos não, né? A manopla do infinito. Vamos lá. Tenho estilos novos pra você. Eu vou mostrar pra vocês. Posso ver seus produtos? Ó, eu digo que eu não sei se tem a ver com o tema, porque o nome da tatuagem se chama Cleópatra. Seria um sinal de crossover com Origins, onde a gente vai ver a Aya matando a Cleópatra? Não sei, galera. Não sei. Deixa eu... Eu vou tirar o cabelo e a barba. Peraí. Ó, só pra que vocês possam ver. Tá vendo ali? Galera, e tá estranho, mano. Porque tem bastante coisa do Egito, mano, ó. Bom, eu vou mostrar... Vamos colocar todas essas. Repito, eu não acredito que isso tenha a ver com esse traje que eu tô mostrando pra vocês, pessoal. Mas que tem a ver com alguma outra coisa que vai estar chegando no game, talvez. Ó. Aqui nas costas nós temos claramente a Cleópatra, o Anubis de um lado e o que tá ali do outro? É o Horus? Não sei. Linda! Tatuagem muito linda. Aqui na frente é o Anubis. Cara, é claramente tatuagens egípcias. Bem diferente das coisas que eu já tinha visto nesse traje, né? Ó, depois nós temos uma que chama Faraó. Olha aí, mano. A Faraó é linda. E eu não entendi ainda qual o significado. Ele brilha, cara. Olha isso. Eu vou dar uma pesquisada depois nos arquivos do game, galera. Vê se a gente encontra algum traje com o nome Cleópatra ou algum traje com o nome Faraó, tá? Porque até agora tudo que eu dropei... Mano, olha essa tatuagem, mano. Caramba! Brabíssima, brabíssima. Olha aí. Tô tirando algumas fotos que depois eu posto, galera. E deixa eu ver se eu tenho mais uma. Eu acho que tem mais uma. É... Mão Divina. Mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver, mano. Deixa eu ver. Não, acho que isso aqui não tem nada a ver. Então, seriam essas duas mesmo. Da qual eu não entendi muito bem, ainda. Pra que servem? Mais nada? Preciso ir. Até breve. Até a próxima, Eivor. Galera, eu vou tirar esse capacete, cara. Que eu não consigo olhar pra isso. Tá muito estranho. Mas vamos lá. Eu não sei se veio coisas novas pro... Eu não sei se veio coisas novas pro... Eu não sei se veio coisas novas pro Dracar. Vou descobrir agora com vocês. Eu não cheguei a olhar na hora que eu baixei os arquivos. Lembrando que, provavelmente, o Lexars Games, nosso amigo Michael, vai estar trazendo o tutorial pra vocês baixarem também no game de vocês, tá bom? Ah lá, mano. Casco egípcio, velho. Ó, tem coisa do Egito, galera. Olha aí. Ó, eu não sei, cara. Eu tô achando que isso aqui é algum easter egg ou alguma coisa em relação a crossover com Origins ou alguma homenagem ao Origins que vai estar ganhando, né? A versão com 60 frames e tal. Mas olha aí. Não precisa de mais nada hoje? Sai. Estou indo. Se cuida, colega. Até mais, Ava. Vamos lá dar uma olhada. Cara, saca só esse Dracar. Vamos dar uma olhada ali embaixo. Olha aí. Cara, total escudão do Bayek. Eu não sei. Cara, pra mim isso aqui é alguma homenagem. E com esses trajes aqui fica muito bem nós colocarmos aquele conjunto egípcio, né? Ó, agora combina. Né? Agora a tatuagem combina. É, galera. Vamos ver o que a Ubisoft vai trazer pra gente aí, meu. Então é isso, pessoal. Este é o novo conjunto do mestres do... Como é que é? Mestre dos elementos? Mestre dos poderes? É, mestre dos elementos. Tá? Pra que vocês possam estar comprando caso vocês queiram adquirir ou não, né? Vai de vocês aí, cara. Eu costumo dar a minha opinião, né? E a minha opinião é que é muito estranho. É muito estranho. Essas manópolas, né? Não sei, mano. São estranhas. Mas, claro. Opinião. Cada um tem a sua. E eu adoraria que você comentasse a sua no vídeo de hoje, cara. Fala aí, o que que você achou do novo conjunto que vai estar disponível em Assassin's Creed Valhalla, meu irmão? Comenta aí. O espaço é todo seu, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.